Aí, esse filho de uma égua aqui, tava sofrendo pela mulher dele na praia, chorando no meu colo. Quem era a mulher? Renata. Renata. Nome da minha irmã, que também é ingrata também. Sério, era muito... Eu cantava essa música pra minha irmã. Renata, a sua ingrata. Decidi de toda dor, a arte vem da dor, vem do sofrimento. É isso aí. Não é? E a vida nossa, pessoal, o nosso crescimento, até espiritual, não é só financeiro, artístico, ele vem de uma queda, ele vem de alguém que te sacaneou. Ninguém aprende só tendo bons momentos e só se dando bem. Eu falo isso com todo mundo, eu aprendi com os tombos que eu tomei. Porque, cara, não é possível que você, com tanta porrada que você leva, você não aprende. Uma hora você aprende. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. Mas, pô, é a função da gente aprender, né? E o relacionamento faz parte disso. É. E aí, pô, aí foi atrás da outra, viu? O amigo fura a olho, o cara tinha castiado, se lhe na boca, a capela. A Renata já veio logo na sequência. É, aí não. No mesmo disco? Cara, aí, sabe aquela fase boa? Sei. Aí, cara, tudo que a gente plantava... Mas tem a ver também. Tudo que a gente plantava... Quando um vem um sucesso e vem outro, fica mais fácil também. Fica mais fácil. Viralizar, é... É, você... É, vamos dizer assim, que você volta a ter crédito no mercado. É, é. Né? Vamos ver a nova música. É, e tal. E eu comecei, cara. Mas vamos falar ainda da festa do AP, cara. Foi um negócio tão absurdo. Não foi absurdo? Foi o seu maior... Cara, o mesmo êxito que eu tive com o Toninho aí, da Luca... É mesmo? O mesmo êxito que eu tive, eu tive na sequência com o Toninho... Com o Festa do AP. Quanto tempo depois? Só que uma era o autor e outra era o cantor. Quanto tempo de espaço entre um e outro? Muito tempo? Seis anos? Seis meses. Seis meses. Coisa de seis meses. Olha só. É, o Gustavo tem ele guarda as datas mais do que eu. E aí, cara, nesse disco veio Kátia Kátiaça. Não, aí... Aquela... Aí você volta pra fase boa. Tá. Pronto. Tudo que você bota a mão, vira ouro. Mas aí... E aí eu fiquei reinando mais dez anos. Mas aí você parou com a aposta no... Não, não. Nunca mais. Esquece. Ah, tá. Nunca mais. Você já tinha aprendido, né, porra? Nunca mais. Tomei porrada com outras coisas. Com o Imposto de Renda. Que as coisas que o artista faz mesmo, sem perceber. Ah, tá. Mas se todo mundo é capaz de tomar uma porrada de Imposto de Renda, processo trabalhista, pensão, porque as pensões são altas, enfim. Mas tomar porrada pra esse tipo de coisa, nunca mais. É o mesmo erro.